Então agora é hora de você fazer uma oração expulsando este espírito de enfermidade. E você vai declarar durante este dia, pelo menos três vezes neste dia, você vai ouvir três vezes esta mensagem de hoje, manhã, tarde e noite, e você vai orar comigo. E eu quero repreender este espírito de enfermidade. E esta palavra que eu abri esta gravação dizendo para você, esta enfermidade não é para a morte, foram as palavras que Jesus disse quando avisado por Marta e Maria de que Lázaro, aquele a quem Jesus amava, estava enfermo. Quando Jesus recebe esta notícia, ele diz às pessoas que estão ao seu redor, esta enfermidade não é para a morte. Por incrível que pareça, Lázaro morreu. Mas olha o controle que Deus tem de todas as coisas em suas mãos. Jesus tem todo o controle, é me dado todo o poder nos céus e na terra, disse o Senhor Jesus.